De volta com o nosso Radar Zito para falar um pouco da cidade da mui, leal e valorosa, a cidade de Porto Alegre. Especialmente de um lugar, sim, bem tradicional, já um recanto do Bonfim. Estamos falando da lanchera do parque, tu confere na matéria agora. A lancheria do parque tem mais de 30 anos. Foi fundada em 82 e fica na frente da Redenção, no Oswaldo Aranha. E é praticamente um ponto turístico da capital. É parado obrigatório para quem mora ou convive no bairro Bonfim. Este está aqui no meio da lancheria do parque para trocar uma ideia sobre esse espaço, que é um ponto histórico de encontro aqui no meio do Bonfim. Prego, fala para a gente aí como é a tua relação com o Bonfim em si, com o bairro e com a lancheria. Bicho, eu moro aqui, né? Eu moro no Bonfim há 17 anos. Frequento a lancheria desde então, quando eu cheguei aqui, em 96. Tinha uma época que eu almoçava e jantava aqui. Tinha uma época que eu não tinha grana, que eu tinha uma conta aqui, que aí quando rolavam os shows, né? Eu deixava acumular no final do mês, entrava a grana dos shows. Eu vinha de lá, abate aí, abate 100, abate 150. Já fiz, já compus letra aqui. Ih, histórias é o que não falta, né? Elisa, e a tua relação com a lancheria do parque, cara? A minha é intra-uterina, né? A minha relação. Eu vim, a minha família toda morou aqui no Bonfim, ali na Calduro. Ah, sei lá, hoje variam uns 60 anos. E eu, há 24 anos atrás, nasci ali e comecei a vir pra cá, nenê, né? E aí, a dona Inês, o seu Ivo, todo mundo, o Fachini, o Wilde, aquela coisa, aquela gritaria. E era muito natural pra mim, né? Todo dia tinha um momento que a lancheria se encaixava num momento. Ou era quando o vô trazia, ou não sei o quê. Aí teve, daí eu comecei a fumar, e vinha pra cá fumar escondida. Quando eu tava pra fumar ainda, eu vinha cá fumar cerveja. Aí aparecia o bônus, não sei o quê. Então, bah, muitas coisas da minha conduta foram, que hoje eu aplico na vida, foram discutidas aqui, saca? Nessas mesas. Em 89, eu comecei a perguntar ao Oswaldo Aranha. A gente tomava muito leite de onça, e maracujá, e catuaba, aquelas coisas ali do anão. Aqui eu conheci o Egisto Foge, do Ká, a galera, e nós montamos a Gru Brother. Aí ficou até 94 a Gru Brother. E depois veio o Complexo de Épico, veio 300 mil bandas. Mas tudo aqui, sempre em contato aqui com a gurizada. Muito trago, muita fofoca, muita mentira, muita mulherada, muito tudo, muito tudo. Tipo, tudo, tudo e nada é nada, aquela coisa. Nossos convidados são, prego, Elisa Meneghetti. E Jorjão, figurinhas carimbadas da região. Na Lisboa, quando eu frequentava aqui, direto, né? Tava sempre aqui. Ele ficou com o Santos comigo, às três da manhã, nós mamadão. Eu nem sabia que o negra tava a Lulu dele. Cara, eu sou fã do Lulu. Meu povo ali é uma grande presença. É a figura ilustre do Bonfim, né? Pra mim, é a imagem do Bonfim. Faixa de 96, que ficavam uns punks aqui na frente ainda. E aí eles estavam todos sentadinhos na moretinha ali da frente. Daí veio vindo um carro da polícia lá na frente, lá na João Teles, assim. Sem nada, quietinho. Eles estavam sem sirene, sem nada. Quando um cara avistou, eles já foram levantando um por um, indo pra parede, assim. Não precisou nem chegar perto, sabe? Isso foi sensacional. E os caras aqui da Lancheria, todo mundo já aqui, né? Não pode. O que tu acha da loucura dessa galera aqui? Como é que é a relação com os clientes? Muito legal, muito legal. É uma família, extensão da família na Lancheria do Parque. Tem um monte de amizades, tudo aqui. Muito legal mesmo. Antigamente tinha o Gerson aí que botava a ordem na casa, agora não precisa mais nada disso. Tudo gurizada, legal. Só querem fazer um som legal e curtir, e comer bem, tomar um suco legal. Ah, é sempre amigável, sempre brincadeiras, sempre diversão, futebol, que mais a gente se fala. Sempre palhaçada, brincadeira. A gente se sente em casa aqui. Qual é o tipo de gente que mais vem aqui na Lancheria? Principalmente a parte de atores, músicos, intelectuais, muita gente, entendeu? A gente nem imagina quem é e acaba sendo. Então, mas todo mundo é tratado da mesma forma, não tem extensão. Ah, cara, eu tenho muito amigo aqui. Tem gente que a gente não considera mais como cliente, mas assim, parceria, entendeu? Mas churrasco junto, um monte de coisa. É legal. Diferente. Diferente dos lugares onde eu trabalhei, né? Qual o suco preferido de vocês na Lanchera, velho? Qual é o teu? Cara, esse é de laranja batida, mas eu gosto do de abecachico martelã, que vem com aquele monte de inhaquinha que a gente pode ficar mastigando depois. Os meus dois sucos, cara, os dois sucos que eu mais tomo é laranja batida e limão. Laranja batida mesmo, cara. Laranja batida. Laranja batida. Mascão. Laranja, melancia, limão. Pera uva. Salada mista. Salada mista. Quero aproveitar para fazer um parêntese aqui. Que a gente, né, a gente falou de alguns causos, né, aqui na lancheria. Mas é importante ressaltar que, pô, a comida, aqui é fast food caseiro, bicho, né? Vai comer um chi salada, tu vai comer um chi salada caseiro, tá bom? Bife, bife, feijãozinho, bife a milanesa frito pela tieta, mulher do Adilar, lá na vizinha. Não, né? Pois é, pergunta aí, como é que funciona também essa relação com o pessoal que trabalha aqui, cara? Né? Porque tem um contato muito direto, né? De vivência mesmo, né? Cara, são amigos. Imagina, eu tô aqui há 17 anos. Eu entro aqui e eu cumprimento cada um deles. Eu e o B.A., há anos, a gente tem uma brincadeira, que aí a gente se olha e canta um Tim Maia. Há anos, aí eu, bem que eu te avisei, aí ele, pra não levar a sério. Nosso caso de amor, aí já largam uma barbada, por exemplo, não sei o quê. Eu falei, pô, qual é que é? Aí a gente olha uma cena, já faz que vai brigar, aí as pessoas, ó, a gente é amigo, é amigo pra caramba, show. É massa essa relação, né, de tu poder chegar num lugar e as pessoas te receberem, né? E muitas vezes te atenderem pelo nome, te experimentando, né? Sim, eles se arriam, os caras, sem a menor, né? Não tem papo na língua nenhuma, eles não conhecem. E aqui, pra mim, é muito delícia, porque eles me viram todos pequenininhos, assim. Então, eu jamais vou ter, vou ser adulta pra eles, no entorno. Depois de ter intimidade, já era. Eu já cheguei aqui, eu já cheguei aqui, apertando a mão, cumprimentando, e aí, aquela coisa, né? Tem um piá que ele falou aí, pô, o cara já entra aqui, e aí, Tim Maia, Tim Maia, vamos cantar o Tim Maia, depois, Tim Maia. Não, primeiro, deixa eu comer, primeiro, deixa eu comer, depois vamos cantar Tim Maia. Hoje é o dia de santo rei, hoje é o dia de santo rei, hoje é o dia de santo rei. Tão sempre aí, quando quiser aparecer, tomar um suco, comer um lanche. Tão sempre aí, esperando a galera aí. É, esperando a galera, mas só até meia-noite, na época que a lancheiria virava a noite, chegava lá às seis da manhã. Mas, enfim, mais uma dica pra essa quarta-feira. Na quarta, né, quer dizer, mais uma dica pra essa semana. Na quarta-feira, no Clube Silêncio, a partir das nove da noite, tem a apresentação da Chase Brothers, composta pelo Maurício Chase, que já tocou com Locomotor e Cidadão Ken, Projeto Dragão, com o Rodrigo Chase, que toca com a Dinartes, e o Gustavo Chase, Rabo de Peixe, Severo em Marcha, Wanderwild, entre outros. O Power Trio vem diretamente de passo fundo pra fazer esses clássicos do rock na quarta-feira, lá no Clube Silêncio. E momento de estreia aqui no Radar, é o clipe da banda Vulgar, vídeo com direção de Lucas Cunha, que será lançado na web hoje, a partir das nove da noite, pelas redes sociais da banda, mas que antes disso tudo, tu confere aqui no Radar. E nós voltamos ao vivo amanhã, com o som do Felipe Lua. É isso aí, Radar dessa edição chega. Até mais, tchau, tchau.